Olá pessoal, meu nome é Wendel Gomes, aqui da B2Net. Hoje venho para falar que não só oferecemos os planos residenciais, comerciais, como também temos os planos especiais. Para as festas, eventos, não só atendemos residenciais, comerciais, como qualquer tipo de evento, é só vir aqui. Lembrando que tem um contato aí da gente, que é o 0800-281-3417 e o 3417-3837. Lembrando que tem também o site, que é o www.v2net.com.br. Lá vocês encontram todas as informações aí possíveis. A nossa internet aqui é muito mais veloz. Um abraço a todos.